Olá, bom dia para você que acompanha o canal GOV. O presidente Lula chegou nesta terça-feira na Arábia Saudita para uma visita de Estado. O presidente Lula desembarcou no aeroporto Rey Khalid, em Riad, a capital saudita, às 11h da manhã, no horário local, 5h da manhã desta terça-feira, em Brasília. Durante a visita, o governo brasileiro quer aprofundar as relações políticas e econômicas, com destaque para as áreas de investimentos e defesa. O Brasil também quer ampliar o intercâmbio em tecnologia e inovação. A Arábia Saudita é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. O comércio entre os dois países somou mais de 5 bilhões e 500 milhões de dólares entre janeiro e outubro deste ano. E os ministros que estão na Comitiva Brasileira falaram sobre a expectativa para a visita à Arábia Saudita. A expectativa é muito positiva. Nós chegamos dois dias antes, tivemos reuniões aqui com o ministro dos investimentos, com ministro de Minas e Energia deles. Agora acabamos de chegar de uma reunião com o Fundo Estatal de Investimento Público, que coordena os outros seis fundos de investimento. Eles já anunciaram, desde o encontro do presidente Lula com o príncipe herdeiro, o desejo de investir 10 bilhões de dólares no Brasil. Recentemente nós formalizamos com um documento na Embaixada Brasileira, da Embaixada Arábia no Brasil, abrindo o leque de opções para aplicação desses 10 bilhões de dólares. E agora vamos formalizar nessa viagem um grupo de trabalho que envolva ministros, tanto do governo brasileiro como sauditas, para materializar esses investimentos que vão desde a área de energia, passando pelas energias renováveis, a área da segurança alimentar, produção de alimentos, da infraestrutura, produção de proteína, de grãos, enfim. Eles têm um interesse em aumentar a presença brasileira aqui na Arábia, inclusive, com a vinda de empresas nacionais para produzir aqui, como também investir no Brasil. Apresentando para eles que tem uma matriz que nós conhecemos, uma matriz muito dependente dos combustíveis fósseis, as grandes potencialidades do Brasil nas energias renováveis. Nós estamos indo para a COP para protagonizar a transição energética justa e inclusiva. E nós queremos defender que ela seja obrigatória, como disse o Papa Francisco, para que nós possamos proteger o planeta, mas no caso do Brasil especialmente, gerar oportunidade de emprego e renda, combater desigualdade, fazer inclusão social, que é o grande objetivo do governo do presidente Lula. Nós estamos dialogando com os investidores internacionais para apresentar toda a agenda portuária que nós temos. Nós temos 50 bilhões de reais de projetos Greenfields, são áreas estratégicas no Brasil que a gente quer fazer novos portos para poder ampliar o escoamento da produção brasileira, tendo em vista o crescimento do agronegócio no país. E os investidores árabes sinalizam interesse em poder fazer operações portuárias no país. Além disso, estamos trabalhando para levar novas companhias aéreas para o país, para que a gente possa buscar novos voos internacionais, mas também mostrando todo o potencial do Brasil, que é esse ano, vamos chegar a 105 milhões de passageiros e podemos, nesses próximos cinco anos, chegarmos a mais de 130. E para isso nós vamos precisar de novas companhias. É isso que a gente está apresentando à Arábia Saudita, a possibilidade deles virem começar a operar no Brasil, que será muito benéfico para o país. Ainda hoje, o presidente vai ser recebido pelo primeiro ministro e príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Amanhã, o presidente participa da abertura de um evento com empresários dos dois países. E além da Arábia Saudita, o presidente Lula também vai visitar Doha, no Catar, e Berlim, na Alemanha, para tratar de temas de interesse do país e se reunir com empresários na busca de investimentos para o Brasil. Já em Dubai, nos Emirados Árabes, ainda nesta semana, Lula vai participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP28. Mais informações sobre esta viagem do presidente Lula você acompanha ao longo da nossa programação. Continue ligado no canal GOV e siga também as nossas redes sociais. Voltamos a qualquer momento. Até a próxima.